Tá lá em Sete Online, chegou uma aqui online pra gente, vamos lá? Vamos. Ele escreve assim, Caião, eu tenho 17 anos, a minha família é terrivelmente evangélica. Ele tá plagiando alguém aí. Principalmente meus avós, que são pastores assembleianos. Minha avó me manda mensagens, entendeu? Me julgando e às vezes proferindo palavras de maldição. Ela quer controlar minha vida, decidir quem será minha esposa, a minha religião, emprego e até roupas e acessórios que eu vá utilizar. Meu Deus. Toda essa loucura tá me perturbando. Eu não quero me distanciar dela, mas não tem sido saudável a nossa relação, sabe, Caião? O que eu devo fazer, Caião? Dizer a ela que você é adulto, que você tem a sua fé em Jesus, mas que você não quer ser manipulado, guiado, e é mais do que guiado, é guindado por ninguém. Mesmo que você a ame e tenha muita gratidão pela vida dela, mas se continuar assim, se você continuar recebendo essas exortações amaldiçoantes, você vai ter que parar de ter esse vínculo, porque ele é desnecessário, ele é insensato e não está na prerrogativa dela como avó ter a liberdade de oprimir você. Você já sabe do que ela pensa e você pensa em relação a ela acerca de muitas coisas de um modo diferente. No entanto, você é um cristão que quer se comprometer com o evangelho, crescer na fé. E isso vai acontecer na sua vida, está acontecendo, especialmente se derem a você a liberdade de ser você mesmo. Do contrário, o que vai acontecer é que você vai se cansar tanto, você não vai mais querer ter vínculo, relação, nem nada disso, porque ninguém suporta isso. Ninguém suporta isso. Sem ser para falar a ela, você se olhar aí, por exemplo, provavelmente no portal Caio e Fábio, alguma coisa sobre a família, Jesus, sua mãe e seus irmãos. Se inscrever aí no portal Caio e Fábio, Jesus, sua mãe e seus irmãos, ou então no canal mesmo do YouTube. deverá aparecer em vídeo, provavelmente, mas começa no portal Jesus, sua mãe e seus irmãos. E aí eu quero que você leia para você entender como é que Jesus tratou a própria família dele. Tem 348 entradas, nem todas devem ser tão específicas. Mas tem aí, entre a verdade e o engano, enfim, tive coragem de escrever, enfim, não estou vendo aqui nada que seja explícito. Por que Maria, mãe de Cristo, é chamada até hoje de virgem, se Jesus teve irmãos? A fé que salva da insanidade, a justificação do Natal. Não, interessante, não apareceu. Quem é, ou então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Talvez eu tenha falado muito sobre isso aqui. Só nessa pandemia eu já falei umas dez vezes. Mas talvez não tenha ido nada para o portal e para o YouTube exatamente com essa expressão. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Tá bom, né? Vamos lá. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Vamos buscar. 845. Piorou o negócio, né? Piorou o negócio. Sobe aí, deixa eu ver. Caio, veja, Maria, descobri que a minha irmã é um seco, sabe o que você faz? Meu pai da filhinha. Não, ele pegou minha mãe e meus irmãos e não pegou Jesus falando, né? Então, mas aí, se você procurar, que eu não tenho tempo de procurar para você, mas você vai achar. Como Jesus tratava a sua própria família. ou eu aqui dobrado, né? Eu e a bolinha. Eu e a bolinha. Estamos aqui no ar. Foi mal, cara. Eu e a bolota. Isso. Eu estou procurando aqui para você, por isso que eu vacilei na bolota. Estou tentando entrar no YouTube aqui para pegar, para poder pesquisar isso no YouTube, né, Caio? Quem sabe? Dar um jogo aqui. Os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Alguma coisa assim. Então, você, meu filho, vai dizer isso que eu falei a ela. Mas tem que dizer, tem que ter coragem com amor, sem briga. Aqui, vozinha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu te amo. Sou grato. Agora, deu. Chega. Eu sou uma pessoa desenvolvendo a sua própria consciência de fé. E, se você não concorda, fique em paz. Porque Deus está tratando de mim, cuidando de mim. Eu estou sob o amor de Deus. Agora, eu não vou me subordinar à sua maldição, nem tampouco vou me amedrontar e nem vou deixar você decidir as minhas abotoaduras e nem com quem eu caso. Isso sob hipótese nenhuma. Então, vamos ter uma relação saudável. É isso que você vai falar para ela. E aí, achou alguma coisa? Caião, eu acho que eu achei aqui. Eu acho que eu achei. Olha, eu digitei no YouTube Jesus e a família. Tem até uma sua aqui. Eu acho que você está na padaria aqui. Qual é o conceito de família para Jesus? O Evangelho não cultua a família genética, o DNA. O conceito de família de Jesus não é o mesmo no Congresso Nacional. É escolha no DNA. O que você acha? Acho ótimo. Vai lá. Está aí para ele, né? Para esse garoto. Então, vai lá, meu irmão. Caio fala sobre a ilusão da ideal família perfeita na história bíblica e humana. Nunca existiu. dê lá uma olhada. Você vai chegar a isso em Marcos 3, como foi a relação de Jesus com Maria e com os seus irmãos. É isso aí. Primeiro é que você vai encontrar a luz que você precisa, tá bom? Um beijo, meu filho.